Fala Felhos, let's together! Quando se vê o cenário você já sabe né? Exatamente, vamos aquecer as dúvidas pra aí bolir o conhecimento e matar seus medos, bactérias, vermes e tudo aquilo que é ruim na sua vida. Tá vendo essa camiseta? Espera, eu vou ficar de pé. Felhos, olha que luxo esse modelo aqui da 2MT mais uma opção acessa o link que tá na descrição Durval Careca, tudo junto, gigante, caps lock você tem 10% de desconto no site inteiro, se o porno tiver 10% você tem mais 10% e são só modelos loucos se liga aproveita aí, dia dos pais vai lá, já, agora Felho, mais uma informação, é rápido, calma eu tô grita aqui, eu vou tirar é importante, você me pediu tanto, aconteceu a X-Moto-X ou X-Moto-X como você preferir, escola de pilotagem acredita no meu trabalho, no meu potencial e me deu uma oportunidade, dentro da escola de fazer o meu primeiro curso de pilotagem que vai acontecer dia 27 de agosto no autódromo do ECPA então eu quero contar com a sua presença as vagas vão ser limitadas eu quero trabalhar na qualidade e na quantidade pra que a informação chegue 100% pra você é agora, irmão vamos lá vamos se unir que se você aprendeu online comigo esse tempo todo imagina ao vivo como vai ser beleza? é isso, filho o meu e-mail você pode me mandar o flyer tá aí na tela se você tiver dúvidas tem os telefones de contato tem o e-mail deles também vamos, filhos é agora, é hora eu preciso de você ai, lala, eu preciso de você vai lá, tá? e vamos com as dúvidas aqui Eusébio Cavagnac é Cavagnac, é Cavagnac mas a foto tá lisa é tipo o Durval Careca que eu tenho cabelo fica tranquilo fala, Chico seguinte, tem um MT-07 o pneu original não me passa confiança olha aí, eu vei roscas tá vendo? mais um a gente tava falando sobre isso tava falando isso com o brother meu que eu quero pegar dele pra fazer um test ride e a gente discutiu a mesma coisa e o pneu Diablo Rosso Corsa acaba muito rápido uma interrogação, tá perguntando ele depende do uso, tá? dura muito mais que um Super Corsa minha cidade quase não tem curva as estradas são ruins e não tem cartódromo ou seja, raramente eleita um pouco a moto pra usar as extremidades do pneu o pneu original da minha moto é o Blatax B23 abasta muito o Guedder tô ligado é tipo uma borracha de apagar lápis é assim, filho o Diablo Rosso Corsa se você colocar vai mudar de água pro vinho a sua moto tá? é outra pegada fica tudo maravilhoso ou mesmo se você colocar um Metzeler Sportec M5 também vai ficar tudo maravilhoso no seu caso aqui veja só ele quase não tem curva as estradas são ruins não tem cartódromo ele raramente deita ele vai andar com a moto reta você pode colocar o Rosso 2 porque vai ser melhor com o que você tá hoje e vai durar mais pra andar em linha reta então na minha opinião sugestão eu colocaria um Rosso 2 pra andar em linha reta puta eu vou fazer o mínimo de curva vou começar a curvar Rosso Corsa tá? então a minha opção pra você seria o Rosso 2 pra andar em linha reta mas se você colocar o Diabo Rosso Corsa eu tenho certeza que você não vai colocar o Rosso 2 não vai voltar mais e vai ver que a moto fica com tesão mas pra também não usar e só acabar e ficar quadrada igual não precisa, né? então é isso a vida útil do Rosso Corsa segundo você na minha M7-5 quando eu coloquei eu andei na Vovó andei em Capuava e andei em Interlagos esse pneu durou 5 mil km fazendo isso tudo tá? uma referência pra você o Pedro D e o assunto foi assim eu sou Jesus? já começa assim se você for Jesus então significa que você voltou todos estavam esperando a sua volta e você voltou olha que impressionante fala Dorval o negócio é o seguinte sempre ouvi e respeitei quando as pessoas e principalmente você dizia que começar com moto grande dá ruim beleza esse um belo dia dois anos atrás esse um belo dia dois anos atrás eu tive a oportunidade de pilotar uma ER6N e sem nenhuma dificuldade dei uns trancos pra conhecer o acelerador sim com a moto desconhecida eu acelero e logo eu estava andando de boas sem medos e nem nada nunca mais andei sem carteira de moto que seria a CNH muito bem filho isso é muito bom né não posso falar isso porque eu também tenho meu cu sujo na minha época de adolescência mas vem, vem, vem vamos aqui algumas semanas atrás eu tive a oportunidade de andar nas 900 e 1200 da Triumph novamente sem nenhum esforço eu dominei as motos e até fui abusadinho desenvolvendo 100 por hora em percurso urbano e novamente sem nunca ter treinado apropriadamente será possível que do Youtube videogames e garupas eu tenho desenvolvido habilidade ou meu filho é natural abraço let's together é nóis é porque ele escreveu assim deixa eu te falar uma coisa filho com certeza uma pessoa que tem assiste está interagindo tem tesão pelo negócio gosta não sei o que tem desenvolve um pouco mais a habilidade para mas não significa que você é um expert eu vou te dar um exemplo aqui mais ou menos assim agora vai que vocês gostam você sabe colocar uma camisinha aí você vai lá e come mas ela estoura e aí como é que fica o seu dia seguinte como é que você vai dar com essa situação qual é que é você não sabe qual é que é a mina você não sabe se ela é engravidou e aí é mais ou menos isso então colocar a camisinha e meter todo mundo sabe agora quando ela estoura nunca é um negócio diferente então é assim sentar numa moto você vai colocar 100 por lá beleza e quando ela dá uma escapada e quando nasce um pombo na sua frente o cachorro atravessa a óleo o caralho entendeu que você vai ter que alicatar vai ter que fazer uma saída dessa situação de emergência como é que fica então é na hora do vamos ver que a habilidade aparece e às vezes você vai precisar cair algumas vezes para desenvolver a habilidade e depois daquela queda você analisar a sua queda como que foi porque que aconteceu etc e tal que é o que eu faço das minhas e você começa a ficar mais prudente começa a desenvolver habilidades e aí sim você vai se aprimorando então assim pegar uma moto andainha reta pegar uma moto andar um pouquinho aqui sem por lá todo mundo consegue se tiver dois braços e duas pernas e não for dar o mental tá mas o problema é a situação de risco é quando acontece o inesperado entendeu e o inesperado que a coisa canta então é isso então vai não progresse não entra nesse que eu tenho habilidade em meu freio natural que é aí que você toma no cu quando você tá confiante acha que qualquer moto você pega lá ela vai lá e fala é meme irmão então toma essa pra você aprender entendeu filho então é isso aí tem cara que vira rápido interlapos tem cara que vira tudo isso aqui não sei o que lá o cara nunca tomou um escorregão a hora que toma um escorregão lona a hora que toma um escorregão dá de frente então é isso porque o cara não passou aquela situação andar lá com autoritação legal e boneco vai que vai entendeu filho together né se você for jesus me abençoe por favor aqui ó o jonathan zera que não colocou o nome colocou jonathan zera que é o e-mail falou assim ó fala félia beleza queria saber se tu sabe algo sobre a sundown ctx 200 se teve alguma experiência com ela o que achas dela conheço o canal há pouco tempo mas é o suficiente pra dizer que eu sou fã together ah muito bem olha filho sandal eu conheço os protetores tem o volume 15 30 50 né aí tem gente que é alérgico vai usar um l'oreal tem um cenário bronze e tal aí tem que ver o que que fica melhor pra você da moto eu não sei mas eu tipo acho que é assim ó olha essa foto aqui ó tá vendo essa mina você fala assim nossa que loira tesão você tá olhando de loja você fala assim puta que pariu aí você chega perto e é isso essa é a minha opinião eu nunca andei nem nada mas sandal eu lembro muito de protetor solar tá então não sei aí é com você não posso opinar daquilo não posso falar daquilo que não falamos o Bruno Hilgenberg ó nome de imobiliária construtora muito bem fala fé tudo tranquilo estou com uma dúvida que paira sobre minha cabeça um pouco menos careca que a sua mas eu não sou careca é que bom como eu vi em seus vídeos na história da sua vida sobre duas rodas você comenta que teve uma Falcon e então passou por uma 760 pois bem atualmente eu possuo uma Falcon e estou pensando em fazer o mesmo porém entretanto todavia eu gosto assim gosto assim gosto assim que o professor Pasquale gosta dessas coisas o peso de uma XT é o dobro da minha Falcon se não for mais mas tem um significado para ser um dobro mas eu chego lá com essas informações em mente surge a grande dúvida vale a pena investir tanto dinheiro em uma moto que aos meus olhos é parecidíssima com uma moto que tem até algumas coisas menos como marcador de gasolina apenas mais torque mais potência só isso mais torque mais potência é um quadro mais atual meu uso é viagem em geral sem carinho para mais ir para o trabalho todo dia de vez em quando uma estrada de chão para pegar na casa dos parentes mais inóspitos espero que sua experiência traga a luz para a minha dúvida é isso aí estamos juntos perfeito quer dizer quase sei o Will Smith olha escuta presta atenção filho ela custa o dobro porque ela é o dobro da Falcon quando eu tive uma Falcon eu mudei para a XT eu mudei da água para o Whisky 12 anos o Ballantines é totalmente diferente esquece não tem marcador de gasolina tá bom mas o marcador da Falcon de gasolina também pelo amor de Deus não sei do modelo mas o modelo antigo velho para parece aqueles relógios da Cassio antigo o painel da Falcon a XT é mais luxo torque muda ou a entrega do monocilindro muda o conforto que você vai ter muda vai colocar duas pessoas vai um tesão ela é arregaça é forte não tem nada a ver com as que vá mas é forte é tesão a mudança é total eu quando mudei eu já tomei dois esfregas com a XT só para aprender quem que eu era que eu achei que era igual a Falcon então já começa por aí pode ir que você não vai se arrepender pelo que você está falando aqui vai ser ó linda vai que vai ela custa o dobro porque ela é o dobro que a Falcon tá bom together né espero que tenha aliviado a sua dúvida iluminado a sua vida constantemente para que os precipícios Victor Bruno fala Chico firme igual prego na areia interrogação mas é você vê tipo firme igual a Maria Mole fechou então ele já sabe que eu estou firme então eu queria saber na sua humilde e sincera opinião tenho 15 anos estou pretendendo comprar uma moto eu não sei se compro uma 50 por causa da polícia ou se compro uma 150 você já teve problemas com a polícia quando era menor de idade e tinha moto e aí irmão o que eu faço aqui nessa dúvida maldita e ele colocou e eu vou responder ele quer que eu ponha isso no lado e eu vou colocar no lado e agora eu que movimento nações sou um cara responsável por seus atos suas decisões os seus desejos sou porra nenhuma a culpa é sua você lembra do vídeo a culpa é sua eu não tenho nada a ver com isso olha filho eu tive moto com 12 anos eu andava no condomínio fechado às vezes eu saia para a estrada porque precisava colocar gasolina mas se não fosse isso eu não sairia eu com 18 ganhei uma falca duas semanas antes de fazer o meu aniversário não tinha habilitação andei sem carta nunca tive problema com a polícia porque eu diferente de muitos eu não ia para rolezinho eu não ia nada eu queria o faco porque era meu tesão eu queria moto para mim então eu comprava as coisas assim como eu compro hoje para mim eu não compro para mostrar para o próximo para comer uma menina para nada disso mesmo porque graças a Deus fui um pouco abençoado tinha alguma beleza e eu não preciso de nenhum bem material para que eu possa chegá-las você entende filho são coisas que vai de higiene é uma coisa que não é culpa minha mas tirando isso e olha que eu não sou bonita tem cara mais bonita você pega uns modelos aí pô tinha um bloco que estava comigo doidinho de olho azul isso é louco quando eu ia com ele era W.O. para mim não tinha nada aí eu comecei a andar com os gordinhos aí eu fiquei bonito escuta é o seguinte é é assim ó porra velho eu andava com o condomínio fechado eu tive o consentimento dos meus pais se desse merda meus pais iam saber iriam lá na delega sei lá eu isso é uma coisa muito delicada vai de família para família de pai para filho entendeu na lei viking é diferente é uma série de coisas eu não posso falar o que você tem que fazer nessa situação é um caralho né porque se eu falar que eu vou eu vou eu vou eu vou ser é cúmplice né eu não quero ser cúmplice disso pega uns 150 ok eu não tenho culpa hein se você pegar a culpa do seu pai ô ô eu não sei como é o nome do pai do Victor aí Victor ainda com ser mudo igual o meu um fudido escuta ô pai do Victor Bruno vê aí conversa entre vocês saiba que se você der uma moto para esse menino o senhor é responsável hein se der merda você vai ter que acabar com as consequências não eu não sou eu que posso assistir o vídeo presta atenção aí beleza e ele perguntou para mim por que ele não perguntou para você você está dando brecha para ele comprar para você é isso você já levou ele vamos para o próximo Felipe Melo Felipe tudo com i Melo com dois l's Olá Durval curto muito moto antiga e vou comprar uma XLX350R para transformar ele nao tarde para a rua XLX350R eu tive uma é aquela filha da puta que você estoura a canela para ligar você perde a perna você vira um saci tamanho a compressão que tem aquela porra pretendo comprá-la em boas condições e ainda investindo mais de 8 mil reais em dinheiros para as seguintes transformações espera na rota quando eu vejo o e-mail que me emociona vem a rota frio a disco 256 milímetros e 220 tá falco então 256 na dianteira 220 tá falco suspensão invertida showa amortecedor traseiro olhins escapamento redimensionado carburador kinrin FCR MX 37 milímetros pneu 110 17 tala 2,5 130 60 17 tala 3 a moto cheia meu Deus você vai fazer um ano tipo um um cabrito né irmão um você vai fazer um um transformers num bambu a moto cheia pesa 137 quilos e 30 HP pretendo deixar com 130 e 40 HP aumento de compressão para 10.5 queria saber suas opiniões sobre esse meu projeto em relação ao equilíbrio peso potência e outras sugestões valeu Chico um abraço olha filha isso aí você tem que perguntar mais pra cara que faz café racer que gosta dessas coisas assim entendeu tipo fazer prótese em larga ticha pegar barato e montar pele de canguru entendeu tipo uns negócios meio loucos assim os caras que são meio encefoloides com aracnides e zoomaníacos mas é o seguinte na minha opinião tá é tipo você pegar uma velha de 70 anos acabada e colocar silicone e bunda e falar assim agora ela ficou gostosa essa é a minha opinião pra você meu público feminino que vai achar que eu sou só machista que eu só uso por exemplo feminino é tipo você pegar um senhor corcunda com pau murcho e falar pra ele tomar viagra não infartar do coração e colocar três vértebras de titânio pra ver se ele volta ao normal vai dar merda então assim esses tipos de alterações se você acha um cara nessa mesma vibe fica tesão eu coisa antiga eu prefiro muito museu sabe eu fui na minha época o último museu que eu fui eu tinha nove anos de idade pelo colégio não fui mais mesmo porque antiguidade não é comigo aí é mais que meu querido papai que gosta muito de um problema então eu não eu não sei nem o que te falar eu acho que vai ficar legal deve ficar bonito deve ficar bacana eu não faria se é pra comprar programa compre uma rs que varam 510 o Leonardo Mendes salve dor sou o Leonardo do Dilha Bela SP acompanho seus vídeos sou seu fã acontece que comecei a andar numa XLR 125 caralho eu andei nessa aí depois andei numa NX150 depois uma Lander Motardi agora estou com uma Phaser 6N comprei pneus mais macios e estou numa tocada mais agressa a dúvida é a seguinte para mudar para o segmento das esportivas eu devo voltar para a NG300 para me adaptar ao posicionamento ou posso comprar logo uma 600 esportiva e ser feliz opções são Daytona 675 R ano 2014 ou uma X6 2012 qual você recomenda grande abraço continuo fazendo esse trabalho porque é uma coisa imensa de fonte de conhecimento e inspiração para todos nós filho olha a Phaser é um tesão é um R6 ali naked é um canhão de moto eu acho que se você está bem adaptado você voltar para uma ninjinha seria fudido lógico é importantíssimo mas eu acho que você vai ficar um pouco frustrado em relação ao motor para posicionamento porque a ninjinha também é mais ereto então mesmo que você vá para o dia quando você mudar para uma X3 você vai estranhar ainda entendeu eu faria logo mudança para as X3 para uma 675 e iria na manha essa é a minha opinião agora em relação às duas você pegou dois exemplos bons eu na época comprei as X6 porque financeiramente era melhor para mim as X6 as duas são excelentes motos excelentes motos mas eu peguei as X6 porque financeiramente compensava mais e eu já tinha tido experiência com a 675 eu queria uma moto que me desse mais final e me deixasse feliz com isso com 4 cilindros é assim se fosse para ter uma moto hoje talvez eu preciso fazer eu quero não é você o primeiro que me pergunta sobre essas duas motos eu vou fazer um comparativo delas com a minha opinião se eu tivesse uma única moto para fazer tudo eu compraria uma 675R por que? porque vem com ônibus é uma moto mais nova é um conjunto mais novo para pista eu prefiro as X6 eu vou te dar alguns exemplos se eu cair com a 675 uma coisa que eu já reparei é que ela quebra o quadro é muito fácil e se você entortar uma bengalinha a olhos quanto não fica para arrumar? considera também que a bomba é brembio e a embreagem é brembio original faz as contas aí se você quer com uma X6 a bengala é show na época que eu consultei uma bengala porque eu estava fazendo a migração de mupo não sei se eu ia vender minha bengala já montada ia comprar uma outra enfim estava girando por volta de 2 2,5 provavelmente deve ter aumentado com dólar tudo subiu mas eu tenho certeza que a Olins não vai sair por menos de 3 pau para mais um lado da bengala pode ser que eu esteja errado mas porra é uma Olins você entendeu? então sei lá já as X6 tem um problema que o quadro C dela entorta com o vento em queda então eu já tive que trocar quadro C o quadro C é para o garoto botar a bunda não muda em nada na moto mas é um alumínio muito frágil o quadro P das X6 é mais resistente então falando de resistência de moto eu acredito que as X6 aguentam mais pancada que a 675 a moto original as X6 e uma 675 as X6 andam mais se você colocar um rápido e equipar a 675 ela vai andar mais se você fizer a 675 como se deve vai andar mais que a 675 só que a 675 vai bater a melhor curva e as X6 vai ter melhor reta as X6 eu graduo mais as curvas a 675 ela te lança então é uma série de coisas que mudam entre uma moto e outra vou fazer um comparativo depois com mais calma eu na minha opinião qual que eu pegaria é isso se eu fosse andar só na rua que nem você eu pegaria uma 775R porque eu acho que é uma moto mais completa vai te dar mais alegria se fosse uma moto pensando em track day rua não sei o que pegaria uma 66 tá bom filho acho que é isso e já tá bom já deu tantos minutos aí eu volto com mais do Val Responde curta esse vídeo compartilha espero que você tenha gostado tirado suas dúvidas tem muito mais e-mail por aqui a vida é assim hoje não foi sua vez mas e amanhã você vai desistir do jogo não a sorte pode estar com você ainda cada frase de efeito maravilhosa together né we trust